Oi gente, tudo bem com vocês? Já cheguei aqui e vim mostrar mais decorações de natal pra vocês Olha só a chuva que está aqui Até me molhou um pouco, olha Mas eu vim, gente, debaixo de chuva mesmo Porque eu tenho um compromisso aqui com vocês, né? Vim mostrar mesmo Já vai curtir nesse vídeo, gente Tá bom, tudo bem com vocês? Deixa eu falar aqui uma coisa já Esse vídeo vai ter muita palavra, gente, tá? Devo falar, gente, aqui muitas vezes, tá? E vou falar também a palavra, olha, muitas vezes Mas vamos fazer o que, gente? Vamos assistir porque é o meu jeito mesmo, tá? Entendesse? Vai curtindo aí esse vídeo, gente Tem umas coisinhas aqui, uma ladeira bem linda Vocês não vão acreditar, gente Já vai curtindo aí esse vídeo, tá? Ah, vou começar mostrando aqui uma coisa linda pra vocês, gente Olha só essa mesa, gente Que coisa mais linda Pra te inspirar aí Pra você montar a sua mesa do natal Olha É uma mesa posta Dá pra você fazer certinho Montar desse jeitinho Aí na sua casa, gente Olha só que coisa mais linda Eu estou aqui no Neves Magazine Aqui em Frutal, gente Olha só, gente Pra vocês verem Aqui tem de tudo que você pensar, gente Pro natal E qualquer outra festa comemorativa E tudo Aqui tem de tudo, gente Olha esses passarinhos aqui, gente Que coisa mais linda Esse composê aqui pra você colocar na mesa Olha Muito lindo mesmo, gente Vem de tudo isso aqui, ó Olha só esse vaso aqui Tá por R$119,90 Aí você pode colocar essas flores Lindas, gente Olha o tanto que tá lindo Lindo Olha só esse porta guardanapo aqui, gente Que coisa mais linda Tudo aqui do Neves Magazine, gente Nossa Olha só esse guardanapo aqui Que coisa mais linda Esse guardanapo Vou até tirar, gente Pra vocês verem, olha Olha que guardanapo mais lindo, gente E parece que é de papel Ah, é de papel mesmo, olha E aqui, ó Pra você fazer a composição aqui Com o prato Que coisa mais linda Olha só essas taças Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O preço dessas taças aqui, gente Olha os talheres Olha que coisa mais linda, gente Essa aqui é uma boa ideia Pra você fazer aí de mesa posta Na sua casa, gente Tá muito linda essa mesa Lindo, 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 né, gente Ah, então vamos agora Para as coisas específicas do Natal, gente Vamos começar mostrando Essas bolas aqui, olha Olha que coisa mais linda Tem a bola, tem a maçãzinha, ó Tem a pinha 9,99 Nossa, tá barato, gente 9,99 E vem, ó 3, 6, 7, 8, 9, 9 Tá quase 1 real aqui Por Por enfeitinho, gente Olha o tanto que tá lindo Aqui no Leves Magazine 9,99 9,99 Cada um desses E vem com, ó 3, 6, 7, 8, 9 Viu? Quase 1 real E tem vermelho também, ó Nossa, o vermelho tá tão lindo, gente Coisa mais linda Olha essa pinha Com glitter vermelho Nossa, meu Deus Tem a botinha aqui, gente, ó Que botinha mais linda 9,99 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 E aqui tem esses enfeites, ó Olha essa botinha aqui, gente Que coisa mais linda 5,99 5,99 5,99 5,99 Olha que linda Nossa, e é tão delicadinha Tão linda Muito linda mesmo Aqui tem mais Ah, aqui tem uma estrela, ó Quanto que tá essa estrela? 5,99 Esses aqui são 5,99 Olha o trabalho disso, gente A costura feita certinha Pra você tá enfeitando a sua árvore Olha que linda Olha esse outro aqui também De juta, ó De Lindo 7,49 Esse aqui, ó Que lindo, né? Esse aqui mostrei pra vocês Ó, da estrelinha E eu já falei o valor da estrelinha, né? 5,99 Olha A botinha já mostrei pra vocês, ó E tá uma chuva ali de fora, gente 5,99 Já mostrei a botinha, né? Ah, e tem um vermelho aqui, ó Um saquinho aqui se você quiser, ó Ai, tá tão delicadinho aqui os enfeites, gente Tão lindo Não, aqui tá lindo mesmo, hein? 7,49 Gente, esse aqui, ó Que eu tô mostrando 7,49 Ah, olha essa aqui que linda, gente, ó Olha aqui que gracinha 7,49 Vamos ver, vamos ver Esse aqui tá perdido ali Ah, esse daqui é de outro jeito De outro modelinho, ó 5,99 Esse aqui, gente 5,99 Esse aqui é menorzinho, ó Esse aqui é menorzinho 5,99 Pra você tá enfeitando sua árvore, gente 5,99 Ai, tem até uma própria arvorezinha aqui, ó 5,99 Também Essa é essa arvorezinha, gente Tem vários enfeitinhos aqui, ó Você pode tá vindo aqui pra você escolher, ó Que lindo Ah, eu adoro Natal, gente Vocês gostam do Natal? Então já vai curtir nesse vídeo Pra eu gravar mais vídeos desse pra você, tá? Tô aqui no Neves Magazine Em Frutal, Minas Gerais 7,49 Já falei o preço desse aqui, né? Ah, olha isso aqui, gente Tem até um negocinho aqui Que parece a neve, ó Eita Tô procurando aqui o preço, gente 7,49 O negocinho aqui imita a neve, gente Ah, olha aqui Tem uma botinha, ó Olha que botinha mais bonitinha Acho que já mostrei uma botinha aí, né? 5,99 Aí mostrei isso aqui tudo, gente, ó Aqui no Neves Magazine, gente Aí isso aqui tá compensando demais, ó Esses enfeitinhos pequenininhos também Agora eu queria mostrar pra vocês Essas árvores aqui, ó E essa guirlanda Aqui tem guirlanda Se você quiser também, ó Olha essa daqui Que linda 69 Não tá focando, gente Mas é, ó Olha lá, focou 69,44 reais, ó E o pisca-pisca foi eu que liguei Não tava ligado, não Eu que liguei, gente Que lindo Ai, que lindo, gente Tá tão lindo Ó o sino, que lindo E aqui já tem uma árvore montada já, ó Tem preço? Ah, não Não tem preço aqui na árvore Só depois Se vocês quiserem saber Me pergunte aí Que daí eu respondo vocês Eu vou perguntar depois Olha, essa aqui tá montada, gente Aqui, ó Com as botinhas que eu mostrei ali Pra vocês verem, viu? E dá pra você comprar arvinha E depois montar com os enfeites Que tem ali Que fica baratinho também Não fica caro, gente Com a estrela aqui já, ó Aí você põe a guirlanda também Nossa Olha só aqui, ó Pra você tá cozinhando no Natal Que bonita essas panelas vermelhas Que vai combinar super, ó Conjunto de panelas Cinco peças Malagueta R$279,90, gente O nosso tema aqui é o Natal Mas você pode comprar elas Pra você cozinhar no dia do Natal Pra você fazer a sua ceia aí Olha que lindas Tem cinco peças Três, cinco peças Nossa Agora olha essas canecas aqui Que lindas Olha que o tanto que a imagem Fica bonita, gente R$17,99 cada uma, ó Caneca porcelana Natalina R$310,00 R$17,99 E tem de várias estampas aqui, ó Olha que linda Nossa, ela é pesada, gente Ó, de material de boa qualidade Ai, de porcelana R$310,00, gente Nossa, olha esse aqui com o Papai Noel Olha aqui Que lindo, gente Olha Ai, Natal é uma época tão linda, né? Nossa, olha esse aqui O tanto que tá lindo Essa daqui, gente Ó Que lindo R$17,99 cada caneca dessa, gente Que lindo Ai, tem as taças aqui em cima Taça Venue Red Chama 220ml R$14,99 cada taça, ó Que tem o composê da mesa ali Que vocês viram Dá pra você comprar as taças E montar uma mesa Igualzinha àquela, gente Que está ali Que eu mostrei no começo desse vídeo E olha que o tanque é linda Olha É um investimento que você vai fazer, tá, gente? É um investimento que você vai ter Pra depois Pro vários natais da sua vida Se você cuidar bem, é claro Olha esses aqui R$340,00 R$15,99 cada Ó Que lindo, ó Olha, gente Estou aqui no Neves Magazine, gente Nossa, agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa muito linda Olha só Esses passarinhos aqui, gente Pomba R$5,99 Se vocês verem Esse aqui, ó A qualidade O tanto que tá lindo aqui, gente Esses passarinhos R$5,99 cada um tá marcando ali Coisa mais linda, gente A delicadeza deles, gente Pra vocês verem Nossa, que lindo Esse aqui tá tão delicadinho, gente E tem esses outros aqui também, ó Passarinho de glitter Por R$9,99 Ó Nossa Mas eles estão tão delicadinhos, gente Tá medo até de pegar na caixinha aqui De tão que é delicadinho eles Dezoito centímetros eles têm Tem esses laços aqui, ó Ah, tem até o sininho aqui no laço, gente, ó Eita Deixa eu arrumar aqui o sininho aqui Ó, gente, que lindo R$12,99 Ó Esse laço Tá barato, não tá caro, gente R$12,99 Agora eu quero mostrar pra vocês Que essas bolas, gente O tanto que essas bolas tá linda Olha essa daqui Cada bola dessa R$4,99 Ó Que linda, gente Ó o tamanho que tá delicadinho aqui Bem delicadinho mesmo Olha só essa daqui Olha, gente Olha, gente Olha essa daqui, gente Que linda, gente Que linda, gente Olha essa daqui Que linda R$4,99 R$4,99 Cada uma, gente Que linda, né Olha Olha essa daqui Ó o tanto que ela brilha Essa musiquinha dá direitos autorais no vídeo Olha só, gente Ah, eu não sei se o YouTube vai deixar mais esse vídeo, gente Por causa da musiquinha Mas se cortar o vídeo eu volto depois, tá, gente Olha essa daqui, gente Eu até perdi o que eu tava falando aqui Porque eu fiquei com medo da musiquinha O YouTube é bem crítico, gente Por causa dessas musiquinhas R$4,99 Olha essa outra aqui Que linda, né, gente Nossa, olha essa aqui Que bonita, gente Olha R$4,99 Cada bola dessa, gente Tem várias aqui Eu gostei mais dessa aqui, ó Todas são lindas Mas eu gostei mais dessa, ó R$4,99 cada uma, gente Olha essa daqui Verde Que linda Já mostrei? Já Aí tem várias aqui pra você escolher, gente Nossa, olha esse aqui, gente Esse jogo de lata agora Jogo de lata R$39,99 Olha Olha que lindo Aqui no Neves Magazine Ó Eita Quase que eu deixo cair tudo aqui, gente Escorregou da minha mão Nossa senhora Que medo Toma cuidado, gente Vocês vão vir aqui Senão vai ser um trem R$39,99 Aqui tem aqui Essas bolas Essas esferas R$78 Essa daqui Essa daqui R$64 E essa daqui R$49,90 Nossa, olha que tem Essas pratinhas Nossa, essa travessinha aqui Tá baratinha, gente R$6,99 Nossa, gente Do céu E a qualidade, ó Nossa, tá boa De plástica Decorada Vá R$31,00 por R$23,03 Olha que linda Não, essa daqui Tá linda mesmo, gente Olha que linda R$6,99 Tá barato, gente Isso aqui, ó Confesso pra vocês Isso aqui tá barato, hein Tem muitas coisas aqui baratas De boa qualidade Tá barato, gente Aí depois de terminar o Natal Você guarda pra você usar No outro Natal, gente Pra compensar, tá Ó E tem bastante aqui Dá pra vocês virem aqui Aí tem esse suplaz aqui, ó Nossa, olha esse vermelho aqui, gente Que coisa mais linda R$13,90 Nossa, que lindo R$13,99, ó Pra você usar na sua mesa posta Pra você fazer a mesa igual Eu mostrei ali, gente Olha que lindo Olha só R$13,99 Olha esse aqui Olha que lindo Nossa senhora Que lindo, gente R$13,99 Olha esse aqui R$13,99 R$13,99 Aí tem aqui, ó As correntes, gente R$13,99 Nossa, olha só R$13,99 Pra você colocar a corrente aí na sua loja Tá barato, gente R$13,99 Pra você montar A árvore igualzinha Tá montada ali na entrada, gente R$13,99 Essa daqui, ó E olha essa prata aqui também Essa daqui é a dourada E essa aqui prata R$13,99, ó Tá barato, gente Eu tô aqui no Neves Magazine Em Frutal Minas Gerais Ah, olha essa aqui Essa meia, gente Meia R$4,99 Que linda Nossa, olha esse laço aqui Que lindo, gente Laço R$29,32, ó R$21,99 É um investimento que você vai fazer, gente Mas é um investimento que compensa Porque todo ano tem Natal, né Aí depois você embala direitinho Você guarda direitinho Pra você usar no outro ano, tá Que lindo R$21,99 Tem esses aqui, gente Não esquece do curtir aí, não, tá E aqui tem essas lâmpadas de LED, ó R$16,99, gente Eu até tinha aberto aqui uma caixinha Pra vocês verem, ó R$16,99 8,3 metros, gente De LED E o plug está no padrão em metro Ó 127 volts Ah Olha aqui os guardanapos que eu mostrei ali pra vocês Olha só R$8,99 Guardanapo Olha só que lindo Nossa, olha esse aqui que lindo Esse guardanapo, gente R$8,99 Esses aqui menorzinhos Com tema de Natal R$5,99 Tá os menorzinhos, gente Ó E as bolas Bolas mistas R$16,99 Essas aqui, ó Se você tiver uma árvore maior Ó Olha essa daqui R$16,99, gente Essas aqui Vem, ó R$3,00 R$6,00 R$6,00 R$9,00 R$9,00 Vem R$9,00 Vem R$9,00 também Igual as pequenininhas E tem as vermelhas E tem as vermelhas aqui, ó Nossa, olha esse vermelho O tanque tá bonito O tanque ficou bonito E no vídeo R$16,99 também E vem com R$9,00 Igualzinho as outras Ó Olha R$16,99 Olha, vai curtir nem esse vídeo, gente Mostrei aqui tudo pra vocês Desse lado, ó A Edilane ali, gente Oh Parece aqui no vídeo, é Não quis aparecer Edilane Irmã da Elisa, gente Da Fata dos Doces Olha, agora eu vou mostrar pra vocês Esses enfeites aqui, gente Olha esse aqui R$5,99 Tem essa ponteira aqui Olha essa ponteira que linda R$5,99 20 centímetros ela tem Tem alguns aqui que tá sem preço Mas eu vou dar um jeitinho aqui De mostrar pra vocês Ah, nossa Olha esse aqui, gente Ah, é o mesmo que tem ali na Uma coisa ali da porta, gente R$29,99 Tem esse daqui, ó Olha que lindo R$29,99 É tanta coisa, né, gente Do Natal Olha aqui pra você colocar aí, ó De decoração E esse aqui Esse aqui R$29,99, gente Olha Que lindo R$29,99 Já daqui a pouco eu pergunto O preço desse aqui Aqui dele também R$29,99 R$29,99 Esse aqui Olha, gente Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês me perguntam aí nos comentários Que eu respondo, tá? A Nábila, dona aqui da loja A gerente daqui Ela também responde aí vocês Tá, gente Qualquer dúvida aí Pode perguntar Nossa Aqui, ó Eu não tinha visto A bolinha aqui até brilha, gente Olha que lindo Que lindo mesmo Tá lindo Ó A falha Tchau É de ler Olha esses lacinhos R$3,99 Nossa, tá baratinho, gente Ó R$3,99 A árvorezinha que eu mostrei ali, gente Ó Árvore metalizada decorada R$14,99 Nossa, tá barata, gente Ó É da mesma que eu mostrei ali, gente Ah, aqui a ponteira que eu mostrei, ó R$5,99 Olha que linda, gente R$5,99 E tem a vermelha, ó Tem essa e tem a vermelha E esse daqui, R$14,99 Mostrei os lacinhos pra vocês De R$3,99 Que lindo, né, gente Esse aqui tem isso Mostrei pra vocês Já mostrei a mesa ali, ó Mesa posta Esse daqui já mostrei Tô vendo um sino aqui Que eu acho que eu não mostrei ainda Esse daqui Ah, já mostrei sim pra vocês Ah, gente Tem claro aqui, ó Aqui, ó As guirlanda R$29,99 Nossa, até que enfim Nós achamos as guirlanda aqui, né Eu não tava achando É daqui da mesma que eu mostrei pra vocês Deixa eu ver se consigo tirar aqui Ixi, Maria Olha, gente, ó Tá barato Eu não tô achando caro, ó R$29,99 A ver a guirlanda, gente E esse daqui Guirlanda com festão R$139,99 Nossa, aqui tem até um negócio Parece que ela vem com um negócio aqui, ó R$139,99, gente E tem árvore Tem uma árvore de Natal canadense Igual que eu mostrei ali na porta R$74,99 Igual aquela que eu mostrei no começo do vídeo, gente E dá pra você comprar a árvore E comprar os enfeitinhos Que vai sair baratinho pra vocês Não tô achando caro, viu, gente R$74,99 Tá um valor ok Pelo tamanho da árvore R$150,00 a árvore, gente Aquela que eu mostrei lá na porta pra vocês E olha essa guirlanda aqui Por R$139,99 Queria tirar ela aqui pra vocês verem Vou conseguir tirar? Deixa eu ver Acho que eu vou conseguir tirar, gente Pera aí Se eu não derrubar aqui tudo da loja, gente Será que eu vou conseguir tirar? Pera aí, gente Consegui tirar, gente Olha só que linda E ela é bem grande E ela vem aqui com um negócio Olha só pra vocês verem Ela vem aqui com Esse negócio aqui bem forte Bem resistente Dá pra você pendurar direitinho E ela é grande R$139,99 Custa essa daqui maior 80 centímetros, gente Torrosa chiclete agora, gente 80 centímetros Olha o tamanho dela E tem a menorzinha também Se você quiser Por R$29,99 Ai, ai Eu acho que eu mostrei tudo hoje, gente Pra vocês Ai, tem uns buchinhos aqui Tem outras coisas Que eu já mostrei aqui também Na loja pra vocês Olha esses jogos de taças aqui Vou passar aqui rápido pra vocês Se vocês quiserem Daí eu volto aqui depois E mostro as outras coisas Mostrei tudo, eu acho Lindo, né, gente? Então é isso, gente Espero que vocês estejam gostando do meu vídeo, tá? Qualquer dúvida que você tiver É só você deixar aqui embaixo pra mim nos comentários Estreira ou a NAB Vai estar respondendo vocês, tá? O preço aqui está ok Eu acho que está valendo a pena, tá? Deixa seu like aí pra mim no vídeo Se inscrever no canal Se você não for inscrito Ou inscrito Um beijão, gente Feliz Natal Eu volto daqui a pouco A qualquer momento A qualquer hora Pra gravar qualquer coisa Adoramos o Natal Beijo, gente Tchau Tchau Ai, vamos terminar lá naquela mesa Que eu achei a mesa aqui tão linda Que a gente vai começar igual a gente terminou o vídeo Olha Mostrando a mesa, claro Linda demais essa mesa, gente Quem montou está de parabéns Beijo, tchau Até daqui a pouco Tchau